Estamos de volta com o Mando Bem e já vai com a dicas da Vigo. Se você usa calçados fechados, por exemplo, é muito importante que você use meias. Existem meias compridas, cano longo e aquelas meias, meia canoa que não aparecem, são meias invisíveis. Então se você usa um sapatênis, um tênis, é importante que você use uma meia canoa, ou seja, aquela meia invisível. Se você vai usar um sapato social, aí sim você usa com meias, tá bom? Essa é a nossa dica da Vigo. E agora nós vamos para mais uma entrevista e dessa vez a gente vai conversar com Flávio Medeiros e Vanessa Medeiros. Esses empresários que estão conquistando o Rio Grande do Norte e o Brasil com as suas ideias inovadoras de marketing. Flávio, muito obrigado por participar do Mando Bem, Vanessa também, muito obrigado. E já vamos começar a conhecer a sua história, né Flávio? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, né? Para mim é um prazer, para me esclarecer, falar para vocês como é que funciona o meu dia a dia, a minha história nas ruas de São Gonçalo do Amarante. Tá bom. É de São Gonçalo do Amarante, mas o mundo já está começando a conhecer. Ô Flávio, eu sei que você é um empreendedor hoje, você trabalha com pastéis, beleza, ótimo. Eu lhe conheci no Instagram, realmente é muito interessante a sua história, mas você começou a sua vida empreendedora com quantos anos? O meu primeiro trabalho foi quando eu era criança, adolescente. Minha mãe, ela fazia pastéis e sonho de noiva. Sim. Isso veio de família. Explique para o nosso telespectador que algumas pessoas não sabem o que é o sonho de noiva, que é aquele bolinho com recheio, né? O sonho de noiva é uma bolinha, ela roda assim com a mão na mesa, uma massa, ela incha, aí frita, corta e recheia. Tá bom, então vamos lá. E você, ela fabricava e você? Ela fabricava, isso veio de filho, todos os filhos fizeram isso, do grande ao menor. Eu sou caçula, né? Minha mãe teve seis filhos, uma mulher e cinco homens. Todos saíam para vender? Todos saíam para vender, quando era, os menores vendiam, aí quando ia crescendo ia ficar vergonha, né? De se expor nas ruas para vender. Mas você tinha vergonha também de se expor? Eu nunca tive vergonha. Eu tinha prazer e sentia feliz, né? Me sentia muito feliz estar fazendo esse trabalho para minha mãe. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 12, 13 anos de idade. E aí, Flávio, você continuou sua vida empreendedora ou foi trabalhado empregado? Eu trabalhei em três empresas. Certo. E eu vi que... Foi empregado? Isso, empregado. Por quantos anos nessas três? Eu passei um ano em uma empresa, passei nove meses em outra e passei dez anos na última empresa que trabalhei. E aí, depois disso é que você começou a empreender? Depois disso, já veio dos meus pais, né? Esse ramo de salgados. Meu pai era padeiro. Lá em São Gonçalo? Eu fui criado na padaria com meu pai. E minha mãe também aprendeu do meu pai. Ô, Flávio, me diz uma coisa. E aí você começou a empreender e depois você saiu dessa última empresa, né? Isso. E aí, qual foi o start que deu para você hoje? Vanessa, que é sua esposa hoje, faz parte da sua vida há quantos anos já? Fez 18 anos de casado. Como é que foi essa paquera e esse casamento? Eu vou fazer um resumo da história. Eu conheci o pai dela que veio de Brasília. Ele veio para trabalhar em São Gonçalo do Amarante, naquelas Volare, que era São Gonçalo do Centro. Certo. E aí, eu conheci ela quando eu estava trabalhando de pedreiro em uma casa, sentando uma cerâmica. Aí chegou aquele pessoal lá, eu fiquei de olho no pai, na mãe e na filha. Era ela. Você ficou de olho no pai e na mãe? Não, você ficou de olho na filha. Prestando atenção no pai e na mãe, né? Fiquei de olho no pai, na mãe e nela. Porque eu pensei, eu tenho que conquistar o pai e conquistar a mãe para ter certeza que vou dar, né? Marqueteiro danado isso aí. Se eu não conquistasse o pai, não ia chegar nela. Você primeiro que conquistou o pai foi o sogo, né? Conquistei, é. Conversei com ele, né? Espera aí, deixa eu falar agora com a Vanessa. Vanessa, muito obrigado por participar. Vanessa, essa é a história, Vanessa. Como é? Ele ficou de olho no pai, depois de olho em você. Como é? Você tinha essa correspondência? Você também olhava para ele, ficava de olho nele? Eu nem tinha visto ele. Tu nem existia, cara. Eu nem tinha visto ele. E ele com essa goga toda, olhando para ela, né? Olhando para ela e tal. Diga aí, Vanessa, como é que foi essa história, então? Desse dia que ele falou que me viu, né? A primeira vez até a gente se ver, se conversar, né? Conversar. Mas como é que foi, então, essa primeira contagem? Levou muito tempo, viu? E aí, Flávio? E aí você começou a história do pastel, né? Depois que casamos, eu ainda estava na empresa e eu conciliei, né? A empresa e pastéis. Mas a ideia veio dela. Eu sabia fazer pastéis e vender. Certo. Mas aí eu não estava com aquele... A ideia veio dela de quê? A ideia de iniciar. Sim. Que eu sabia fazer pastel, eu sabia vender. Mas eu não estava com aquela coragem de enfrentar. Certo. Ela foi, o primeiro passo que ela deu foi de enfrentar. Começamos apenas com 20 reais. Fazendo quantos pastéis? Comecei a fazer aqueles pastéis pequenininhos. Sim. De aniversário, eu ia para a rua. Ela que produz, né? Ela que produz. São quantos sabores que você vende hoje? Eu vendo pastel de carne, pastel de queijo, pastel de frango. São três ou quatro sabores, né? São três sabores. Ela produz e você vende? Isso. Em média, quantos pastéis dia, Flávio? Eu vendo mais ou menos 250 pastéis, 300 por dia. E tem mais o suco também ou é só pastel? É o suco e pastéis. Me diz uma coisa, Flávio. Como é aquele marketing que você faz para chamar a atenção para o nosso telespectador? Como se você estivesse vendendo agora para o telespectador, se você estivesse com aquele carrinho de cachorro quente lá em São Gonçalo, aliás, o castelinho de pastéis lá em São Gonçalo. Como é que você faz? Tem um tal do chucalho, né? Que você trouxe o chucalho, né? Tem o chucalho. Quando eu... Quando você vai passando para chegar na cidade, como é que... Para chamar a atenção de alguém? Eu chamo a atenção dos clientes com chucalho, com o meu jeito, estrovetido, né? Gritando. Mas como é o lance? Diga como é. Faz de conta que você está com o carrinho de pastel aqui agora. Você quer que eu faça aqui agora? Eu quero que você faça agora, mas sentado. É, ao vivo. Oi, pessoal. Cheguei com pastéis aqui, ó. Tem pastel de queijo, de carne, de frango? É uma delícia. Vem pra cá. Por que sou bom, bom, bom? Me diga. É porque eu fiz uma gravação na moto que tem a música do pastel. A música diz que a organização é Flávio e Vanessa. Eita, que pastel bom, pastel do Flávio, bom sabor. Ele é sequinho, ele é fofinho, é o melhor da cidade, sim, senhor. É o Flávio e a Vanessa, o fabricante dos pastéis. A cada dia está melhor. É uma música bem linda. Massa. Pois é. Isso sai no seu carrinho, né? Na moto. Isso. No final da música, toca o chucalho no final da música. Aí a ideia que eu inventei o chucalho foi porque veio na minha ideia. Já que na música bate o chucalho, eu vou comprar um chucalho e vou fazer a resenha na cidade. Nas ruas de São Gonçalo. Então o chucalho, quando você bate o chucalho, todo mundo já sabe que é o pastel que chega. Isso, que também na música da moto também bate. Aí eu pensei, eu vou comprar o chucalho pra ficar batendo também. A moto tem um pneu diferente, você botou do lado, não é assim? Foi, porque a moto tem um descanso que ele não suporta o peso da moto, né? É porque você leva muita coisa, né? É muito pesado pra botar ela de lado, ela vira. Então foi uma ideia que eu tive com um soldador que ele faz serviço pra mim, Dedé Soldador, lá em São Gonçalo. Um abraço pra você, Dedé. Ele fez esse serviço de vagazinho, foi adaptando a moto, né? Fez uma cobertura, né? Eu vi, bacana. E aí eu não levo chuva, nem levo sol quente, a garrafa de suco tem um lugar dela, tem uma bomba pra encher os copos. Imagina, 10 pessoas querendo suco. Ô Flávio, me diz uma coisa, como é o esquema, por exemplo, a higienização, o guardanapo você usa, né? Direitinho, tudo organizado. Eu tenho as gavetas de pastéis e eu reservei uma gaveta pra colocar guardanapos, né? Guardanapos e sacolas pra fazer embalagem. Alguém pode levar pra casa também, né? É, eu embalo pras pessoas levarem pra casa. Aí Flávio, quer dizer que essa alegria... Vanessa, eu vou perguntar a Vanessa. Essa alegria, desde que você acorda, Vanessa, essa alegria já se... Não, dentro de casa ele é calmo. É porque também não tem quem aguente, né? Aguentar essa gritaria o tempo todinho, né Vanessa? Pois é. E as meninas? São quantos filhos? Três. Tenho três filhos... Uma menina. Duas meninas e um menino. E aí elas convivem bem com essa gritaria do... É. Elas só falam, papai, faz... Em casa é menos... Menos barulho, papai. Menos barulho. Mas então aí, as pessoas chegam e se aproximam de você, por que você para carro, você faz uma way da andada em São Gonçalo, né? Eu estou fazendo vídeos nas ruas, né, com clientes, para interagir, né, a convivência com meus clientes, amigos. Eu agora estou fazendo vídeos e publicando lá no meu Instagram. Quando você, por exemplo, você grita e balança o chocalho, como você fez agora, mas é o cliente que já está perto, ou quando você chega para chamar atenção numa rua, você só vende no centro ou vende nas ruas também? Eu vendo em todas as ruas de São Gonçalo do Amarante. Tá, então você vai passando numa rua, aí não tem ninguém indo lá de fora, você mete um grito e faz como? Não precisa, porque o som da moto, ele vai 300 metros. Ah, entendi. Quem está a 300 metros já sabe que eu estou vindo na rua. Ah, entendi. Tem corneta, você está entendendo? Ah, entendi. Quer dizer, você já está chegando no seu trio elétrico, né? Isso. A moto elétrica, né? Isso. Flávio, rapaz, eu estou impressionado com a sua história, bacana demais. Você é um vendedor nato, é uma simpatia de gente. Obrigado. Vanessa, é o seu equilíbrio. Na verdade, você é a alegria total, ela não é a tristeza, mas é o ponto de equilíbrio para dizer assim, calma, menos em casa, né? Mas esse é o personagem do vendedor, né? É você passar essa alegria para as pessoas, é você contagiar as pessoas, porque nós vivemos num mundo, às vezes, de tanta angústia, de tanto estresse, de tanta correria, que é preciso a gente, às vezes, mostrar muita alegria para contagiar as pessoas, né, Flávio? Eu faço o seguinte, em casa eu sou Flávio. Sei. E na rua trabalhando, eu sou Flávio do Pastel. É. Com o meu mato, alegria e tudo, é assim. Qual é o seu Instagram, Flávio? O meu Instagram é Flávio do Pastel. Exatamente. Qual o telefone de contato, Flávio? O meu telefone é 8876-2215. 8876-2215. Flávio e Vanessa, eu queria que vocês dois, um dos dois, deixassem aqui uma mensagem para o nosso telespectador, dessa convivência de 18 anos já, dessa resiliência dele de ter insistido, insistido, conquistado o pai para depois conquistar a filha, né? E aí, hoje vocês têm três filhos que são maravilhosos, né? A pessoa é uma bacana, você vê que é uma família bacana, são evangélicos. E qual é a mensagem que você diria para as pessoas nesse mundo que vivemos de tanto estresse, de tanta correria, de tanto medo? A mensagem que eu deixo para os meus amigos e quem está assistindo agora é que não se desanime. Não desanime em momento algum, porque tudo dá certo. É só confiar primeiro em Deus, né? Colocar a fé em prática e tudo dá certo. E tendo paciência também, viu? Porque não é fácil fazer o que eu faço e manter 15 anos de vida pública nas ruas de São Gonçalo. Eu me deparo com todo tipo de pessoas e sei me dar com todas elas. Antes de encerrar o programa, eu gostaria que você batesse o chocalho, né? Valeu. Para todos os amigos que estão nos assistindo agora, bate com força, com força. Aqui é Flávio do Parcelo. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. E aqui mais uma dica agora do nosso WS Soluções Técnicas. Você pai, você mãe, você adulto, tutor de alguém, é importante que você evite deixar álcool gel ao alcance das crianças. Isso acontece com muitos acidentes de queimadura, é o álcool que fica muito próximo. Você adulto. Presta atenção de não deixar o álcool gel, principalmente, perto de fogão. Muitas vezes a gente higieniza as mãos e vai ainda com as mãos um pouco úmidas acender um fogão. Isso pode provocar uma queimadura e uma sequela muito desagradável. Essa é uma dica da WS Soluções Técnicas. Olha só, muito obrigado por vocês estarem aqui. E o nosso mando bem é isso. Dizer para vocês, encerrando, tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Tenha fé em vocês mesmos. É essa a razão da existência do Mandou Bem. Nós vamos ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente, domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical, com outras histórias empreendedoras maravilhosas. Programa Mandou Bem com Júcie Ramalho.